E o que foi que você fez, o que fez você mudar a sua metodologia, né? Que você fazia essas apostas mais recreativas e você disse que em 2017 quis fazer um negócio mais sério. Foi por que que isso aconteceu? Primeiro em 2015 eu comecei a já ver ali, começou a surgir alguns conteúdos. Tinha, acho que eu quero apostar, começou a surgir. E eu vi os vídeos assim do Tiquinho, também tinha o Netuno, né? Eles começaram a aparecer. E eu comecei a olhar e falei, pô, dá pra ganhar dinheiro. Aí fui tentando entender o que eles faziam. E aos poucos fui melhorando. E aí eu já comecei a ter um ganho constante, né? Sim, sim. A gente saía assim, já tinha um dinheiro que eu conseguia. Não pagava minhas contas, mas eu conseguia sair. Conseguia ir pro cinema, essas coisas assim, um dinheirinho ali pra fazer das apostas. E aí em 2017, eu fui fazer uma viagem com a minha esposa que na época era namorada pro Chile. E aí eu lembro que a gente foi na Cordilheira dos Andes ali. E eu falei, pô, cara, minha vida tá precisando de alguma coisa. Eu não tô fazendo o que eu quero. E aí eu voltei, e aí minha mãe tinha um problema de saúde. E eu tinha que cuidar lá em casa, fazer comida, essas coisas. E ficava pesado pro meu trabalho, pra conciliar. E eu falei, cara, vai ter que ser aqui, vou ter que trabalhar em casa. E aí deu certo do meu serviço estar num problema ali que iria fazer acerto com todo mundo. Aí eu fiz o acerto, eu falei, ó, tenho seis meses aqui, que era o acerto, mas o seguro-desemprego. Se nesses seis meses não der certo nada, eu volto a trabalhar. Se der certo, aí eu vou continuar. E aí eu decidi. Mas foi mais por tempo, liberdade, né? Por essas coisas assim. Então, não era só a questão financeira, né? Sim. Eu tinha meu trabalho, eu conseguia sobreviver, né? Lógico que hoje é melhor, mas não tinha esse problema, né? Então, eu decidi mesmo pela liberdade. Uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de você viajar pro Chile e lá você ter esse start, né? Porque, tipo, quando você sai de casa, você sai da sua zona de conforto. Principalmente pra um outro país, com outro idioma, com um lugar totalmente diferente do que você conhece. E isso faz você ter o start, de fato, pra você pensar coisas diferentes, né? Pra sua vida. É que eu tava num lugar assim que é meio isolado, a cordilheira. Foi fazer um tour ali, aí você olha aquilo lá e você fala, pô, cara, e vendo, você vai começar a pensar em várias coisas. Aí você vai pensando na sua vida, pô, o que eu queria fazer, né? Eu já tinha feito muita coisa que eu queria. Já toquei em banda de rock, já tive bar, já fiz de tudo já, dessas coisas, né? Então, só que faltava alguma coisa assim. Eu não queria acordar assim e não ter um objetivo, assim. E eu falei, pô, isso daí eu sempre gostei, né? De fazer... As prévias que eu faço hoje, por exemplo, pra onde eu trabalho, pro Aposta 10, eu já fazia quando eu tinha oito anos, assim. Eu escrevi os times, eu sou filho único, né? Então, às vezes, nem sempre eu tinha alguém lá, às vezes meus amigos não estavam ali. E aí, pra passar o tempo, eu fazia jogo de botão, né? É, eu sou velho, cara. Jogo de botão. E aí, eu anotava os times, fazia um, assim, pegando o prognóstico da realidade, né? O que tava acontecendo. E eu ia fazer um pré e um pós-jogo, né? Então, isso me ajudou bastante, cara. E essa vista, sempre, às vezes, as pessoas falam, ah, eu vi um filme, eu tive um dia ruim no serviço. Muito pelo contrário, o trabalho que eu estava era um dos trabalhos mais legais que eu tive, assim. Não era mais seguro, era até venda, mas era muita liberdade. Eu podia trabalhar de bermuda, era software, assim, né? Que eles entregavam, assim. Então, era um trabalho muito legal, os patrões eram legais. Mas eu não tava feliz, sabe? Completo. E hoje eu me sinto bem melhor, né? Com certeza. Vem pelo caminho bem melhor. Bacana, cara. E o que foi que você fez, assim, pra ter esse... Porque você tinha seis meses, né? Do seguro, pra poder arriscar nas apostas. E o que foi que você fez? Deu certo de início? Você quebrou a cabeça no começo? Eu fiz um blog, cara. Eu acho que eu não sei se você chegou a acompanhar. Era um blog no Wix. Era Panter na área. Eu já vi. E eu comecei a escrever sobre o Paulistão, da Copa Paulista. Copa Paulista, eu comecei ainda. E como eu ia aos estádios, eu sou de Bauru, né? E eu ia acompanhar o Noroeste. E aí eu comecei a escrever. E aí muita gente boa, de apostadores, começou a procurar. E são hoje caras que são referências. Eu tenho o Fagner, por exemplo, Pontes ali. Ele mandou mensagem. Eu nem sabia quem era ele no começo. A gente não se conhecia. Depois a gente fez amizade. O Rodrigo Desconze, que foi um elo muito importante para mim, para entrar. O Jonas. Então a gente foi. E um dado importante, que eu virei a chave, além desse blog, eu decidi fazer um grupo de WhatsApp. Mas não um grupo pago para vender tip. Um grupo para trocar informações. Sim. Como eu tinha uma experiência já de área corporativa, de ter trabalhado. Eu sabia que era bom isso daí. Eu fui e tinha um grupo, acho que é o grupo do Netuno, do Facebook, que era muito famoso. A comunidade de trade esportivo do Brasil. E eu fui pegando alguns nomes ali. Eu falei, pô, esse cara aqui, ele está... E eu mandava mensagem. Eu quero abrir um grupo, mas não é para a gente trocar ideia, beleza? Aí tinha um amigo, até um baiano, chamava Jonas. Ele não trabalha, não faz mais nada de apostas. Mas veio ele, veio o Jonathan. Jonathan Gonçalves. Gonçalves, sobrenome dele. Agora, ele é mineiro. Acho que é ele. Mas ele é muito bom também. É um cara muito bom. E ele não é tão, assim, de holofote. Mas ele é um cara muito bom. O Josiel, que é o... Sandesk. O Sandesk. O Jonas. E a gente começou a trocar ideia. E aí foi aprendendo. Alguns já sabiam as coisas, mas a gente foi trocando ideia. Que um sabia, foi passando para o outro. E não era passar dicas, né? Era passar a vivência. A maioria trabalhava ainda, não tinha. E eu tinha tempo, né? Sim, sim. Então isso me ajudava, porque eu tinha o tempo para fazer as coisas. E esse grupo me fez mudar muita coisa. E aí, até com o tempo, até o Danilo entrou, né? Olha só. Até me surpreende, porque o Danilo era amigo do Rodrigo, né? E a gente trocava ideia. Não era uma coisa de trocar uma informação, de dar uma dica, aquela boa de hoje. É trocar a mesma ideia. Muita coisa eu aprendia. Eu não sabia muitos mercados. Eu não sabia o que era o HT, FT, cara. Eu fui aprender lá. Então, eu fui aprendendo. Eu sabia o 1x2 ali, o Matt Odds ali, né? Que o pessoal fala, o Moneyline. Eu não entendia as outras coisas. Handicap, essas coisas. A gente foi trocando ideia e aprendendo, né? Então isso foi muito bom para mim. Muito bom. Tchau.